Zilda viajou para o Haiti no último domingo e realizaria uma palestra na manhã de quarta-feira na Conferência Nacional dos Religiosos do Caribe. Hoje teria um encontro com representantes de ONGs e na sexta com arcebispo de Porto Príncipe. O retorno estava marcado para sábado, dia 16. Zilda Arnes chamava carinhosamente as pessoas que faziam parte da pastoral da criança de minhas filhas. O exemplo e os ensinamentos da médica pediatra após sua morte em um terremoto no Haiti ficarão para sempre. A perda da catarinense deixou voluntários da pastoral emocionados e ao mesmo tempo fortalecidos para continuar nesta caminhada. Sempre que ela encontrava gente, ela dizia que ela chamava nossas filhinhas, né, nossas filhinhas. Então ela era uma pessoa muito especial, né, foi assim uma perda irreparável. O que ela ensinou é eterno, mesmo que a gente vá, vai levar com a gente. Tudo que eu aprendi com ela, tudo que todas as líderes aprenderam com ela, as coordenadoras, isso vai ficar com a gente sempre. E eu espero que isso seja uma corrente, que seja repassado cada vez mais e que a pastoral da criança nunca pare e não vai parar. São 27 anos de pastoral da criança. Uma ideia que virou realidade e tem seguidores nos mais distantes lugares. Padre Elias, paroco da Catedral de Tubarão, ressalta o trabalho da pastoral e seus resultados positivos, principalmente a favor das crianças. Em vez de ficar sentada no escritório esperando as pessoas, não, vai, organiza o próprio trabalho para ir ao encontro, exatamente daqueles que estavam sendo desassistidos. E a gente sabe o resultado, né, que a mortandade infantil do Brasil diminuiu assustadoramente. Houve um decréscimo muito grande de mortalidade. A sobrinha Lilian Arnes confirmou o enterro da doutora Zilda em Curitiba. O sepultamento provavelmente vai ser em Curitiba, onde tem o jazigo da família, pois ela tem um marido falecido e uma filha já falecidos lá, enterrados lá. E provavelmente o enterro, o velório, vão se suceder lá. Zilda esteve presente no ano passado em Tubarão, na sessão de criação da Cátedra Unisul e também no programa Grandes Temas da Unisul TV. Na visita dela ao município, recebeu o título de doutora honoris causa. Para que nós possamos ser felizes todos, promovermos a inclusão social, inclusive para nós conservarmos o nosso planeta. Nós precisamos muito de participação e solidariedade.